Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre Fairy Chess. Neste vídeo vamos ver a variante Madrasi e depois vamos resolver um problema. O que é que esta variante tem de especial? Tem uma regra que diz o seguinte, quando as peças iguais, mas adversárias, se atacam reciprocamente, é muito importante este pormenor reciprocamente, então ambas as peças ficam paralisadas e ficam paralisadas de tal forma que nem sequer podem dar cheque. Vou explicar melhor, imaginemos que são as brancas a jogar nesta posição e as brancas jogam D4. Neste momento ambos os peões estão paralisados, tanto o peão branco como o peão negro e estão paralisados de tal forma que se as negras quiserem podem jogar Rei para C5, o que seria completamente impossível num jogo convencional. Pois bem, mas no xadrez Madrasi o peão branco como está paralisado não dá cheque ao Rei Negro. Vamos ver um exemplo sem ser com peões. Se as brancas aqui jogassem cavalo para D4, não ficariam duas peças paralisadas, mas sim 3, porque este cavalo negro de cima e este cavalo branco atacam-se reciprocamente e o mesmo acontece entre o cavalo branco e o cavalo negro, que está em H2. Inclusive, mais uma vez, as negras se quisessem podiam jogar Rei para E5, porque como o cavalo branco está paralisado ele não dá cheque ao Rei Negro nesta casa. Vamos ver agora uma situação em que a paralisia não se aplica. É no caso da tomada dos peões em passagem. Se as brancas aqui jogarem E4, nenhum dos peões está paralisado. Porquê? Porque o ataque não é recíproco. As negras estão a ameaçar tomar o peão E4, de passagem, mas o peão E4 não está a criar qualquer ameaça sobre o peão C4. Como não é recíproco, os peões não ficam paralisados. As regras também dizem que a paralisia não se aplica aos Reis. Eu penso que nem sequer faz muito sentido haver esta regra, porque os Reis, eles não conseguem atacar-se mutuamente. Nunca se podem encostar um ao outro, portanto, acho que esta regra até era desnecessária. Mas se vocês procurarem em qualquer site ou qualquer livro sobre as regras madras, vai lá estar isso escrito. Por acaso tenho aqui uma pequena dúvida. Já tentei encontrar a regra que definiste, mas não consigo encontrar. E então assumo que a peça fica paralisada mesmo quando está pregada. Eu vou explicar qual é a minha dúvida. A minha dúvida é a seguinte, será que estes dois bispos estão paralisados? Se este bispo não tivesse pregado pela dama, não haveria a menor dúvida que ambos os bispos estão paralisados. No entanto, o bispo branco não pode tomar o bispo negro. Portanto, será que existe um ataque efetivo sobre o bispo negro ao ponto das regras madras e considerar que ambas as peças estão paralisadas? Sinceramente, não vos sei responder. Mas tenho a certeza que se começarem a resolver problemas madras de certeza absoluta que vai, mais tarde ou mais cedo, vai aparecer um puzzle em que esta regra vai ser desmistificada. Outra dúvida que eu também não sei responder tem a ver com o rock. Por exemplo, vamos imaginar que o rei branco ainda não moveu e a torre branca também não. No entanto, nesta posição ambas as torres estão paralisadas. Será que as brancas podem rocar? Eu encontrei pouquíssima informação sobre isto na internet. De facto, alguns autores defendem que o rock é um movimento de rei, portanto, as brancas deveriam poder rocar. E outros autores dizem, não, a torre não pode mover, está congelada, é como praticamente se não estivesse lá. O que é certo é que, por exemplo, nos xadrez handicap, quando um jogador decide começar a sua partida sem uma das torres, como por exemplo aquela partida famosa do Paul Murphy, o exército que não tem a torre pode fazer rock para esse lado. da mesma forma, movendo apenas o rei. Se calhar seria uma solução elegante para este problema. Então e como é que se desparalisam as peças? Não é difícil. Por exemplo, vejam este caso. Ambas as torres estão paralisadas porque estão a atacar-se reciprocamente. E o rei negro até permanece tranquilo na casa E3 porque não está em xeque, porque a torre branca está paralisada. Reparem que, independentemente qual é a cor a mexer, as brancas ou as negras, as torres não se podem capturar uma ou outra. Nenhuma delas pode capturar a outra porque estão as duas paralisadas. Então aqui as brancas, se quiserem, têm uma forma muito curiosa de dar um xeque. De facto, o lance bispo para A2 interrompe a ligação entre as duas torres, fazendo com que ambas deixem de estar paralisadas e, assim que isso acontece, a torre branca dá um xeque sobre o rei negro. Digamos que isto é uma nova variante de um ataque a descoberto que não seria possível no xadrez convencional. Vamos tentar então resolver um problema, um problema em xadrez madrazi. O problema foi publicado na revista The Problemist em 1984 e é da autoria de C.P. Swinley. E como estamos a jogar em xadrez madrazi, se calhar uma boa ideia é verificar se existem peças paralisadas e constatamos que as damas estão paralisadas. De resto, mais nenhuma outra peça está paralisada. Como é que as brancas conseguem dar mate em dois lances? Se vocês quiserem pausar o vídeo e tentar descobrir a solução, façam-no agora. Então, se vocês já analisaram, espero que tenham descoberto a solução, eu vou mostrar. Então, o primeiro lance das brancas é um lance absolutamente incrível. Rei para F5. Reparem, como as damas estão paralisadas, o rei branco não está em xeque em F5. Portanto, o lance é legal. O que é verdadeiramente fabuloso nesta jogada é que as negras agora têm uma data de xeques. Como é que pode ser? As brancas vão entrar em xeque e como é que dão mate a seguir? Mas dão. A primeira coisa que temos de procurar é, Será que as negras conseguem desparalizar a sua dama? Sim, conseguem. De facto, as negras podem responder torre por D1, tomando a dama branca, sendo que, ao tomarem a dama branca, desparalisam a sua própria dama, dando xeque à roi branco. Mas as brancas tinham que dar mate agora, não é? Como é que as brancas dão mate? É incrível. Para vocês terem uma ideia da confusão que é este xadrez madrazi, eu nem sequer consigo fazer o lance aqui no computador. Mesmo que vá ao setup e troque a ordem das jogadas, eu não consigo. Porque a posição resultante é, numa posição de xadrez convencional, é xeque para os dois lados e então o computador não me deixa. Então eu vou mostrar-vos a solução sem mexer as peças, porque não consigo. A solução é avançar este peão aqui para E8 e promovê-lo a dama. Porquê? Quando se avança o peão para E8 e se promove a dama, passa a ficar uma dama aqui em E8. E esta dama que fica aqui vai paralisar esta dama aqui, negra, sendo que o rei branco deixa de estar em xeque. Ao mesmo tempo que o peão avança, abre o diagonal para este bispo que está aqui em D8 e este bispo dá mate ao rei negro. E esta torre não pode capturar o bispo que está a dar mate, porque está paralisada conjuntamente com esta torre aqui. E é fio. Brutal. Mas as negras têm outras formas de dar xeque ao rei branco, sem ser desparalisando a dama. Por exemplo, se as negras tomarem este peão aqui com xeque sobre o rei branco, como é que as brancas dão mate agora? A solução é parecida com a solução anterior, mas há uma pequena diferença. As brancas promovem este peão aqui, mas promovem-no a torre. E ao promover este peão a torre, esta torre e esta torre ficam paralisadas, enquanto que o bispo em D8 dá mate a descoberto. Ok? Vamos ver outros xeques que as negras têm. Bispo para D7 xeque. Como é que as brancas dão mate? É sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo peão que salva a situação. As brancas promovem o peão, mas vão promover o peão a bispo paralisando ambos os bispos. E agora o próprio bispo de D7 não deixa que a torre de D5 capture o bispo que está a dar mate. Vamos ver mais xeques das negras. Cavalo para D4 xeque. Não. Não é xeque. Não é xeque porque quando o cavalo joga para D4, ele auto paralisa-se conjuntamente com o cavalo branco de B3. Então e cavalo para D6 xeque? O que é que vocês acham? É sempre o mesmo. Este peão vai avançar, vai promover a cavalo, o bispo dá mate, ambos os cavalos ficam paralisados, etc. Resta vermos o que é que acontece se as negras fizerem outro lance qualquer, um lance que não seja xeque. Como é que as brancas dão mate? É fácil, por exemplo, vamos fazer aqui um lance parvo qualquer. Por exemplo, bispo para B7 ou qualquer outro lance que não dê xeque. A ameaça das brancas é a torre para F4 mate. Mais uma vez eu não consigo fazer o lance porque ambos os reis estariam em xeque e o computador fica todo atrofiado. Já que falamos no computador, é possível que haja softwares próprios para jogar estes tipos de feria e excesso? Se calhar alguns programas já trazem essas variantes no seu software, não sei. Por exemplo, o software que eu estou a usar já permite jogar xadrez Fischer e é um software já relativamente antigo, já com alguns anos. Existem variantes também deste Madrazi, inclusive uma coisa que eu não vos disse no vídeo anterior, é que às vezes estes tipos de feria e excesso aparecem combinados. Às vezes não aparece só um. Uma das variantes que aparece muitas vezes combinada com outras é a variante progressiva, que nós já veremos de falar mais à frente aqui no canal. Fiquem atentos a mais publicações sobre feria e excesso e sobre xadrez em geral. Até à próxima!